Olá, galerinha da Escola Tom e Jerry! Tudo bem com vocês? Tudo bem, famílias? Vim aqui para mais uma Hora do Conto, muito especial, preparada com muito amor para toda a galerinha dos Prés. Vamos para a nossa história então? Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração, pedir para Jesus preparar o nosso coração para esse momento tão lindo? Juntem as mãozinhas. Querido Pai, bondoso Deus, primeiramente queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que tu nos proporcionaste. Queremos te pedir, Senhor, muita calma, paciência, mansidão, sabedoria e que tu venha cumprir o teu propósito. Amém! Amém, galerinha! Vamos para o momento da nossa história hoje então? Qual será a nossa história de hoje? Tenho certeza que todo mundo vai adorar! Vamos lá! A nossa história de hoje é uma adaptação da história Meninos de Todas as Cores de Luísa Ducla Soares. Vamos para a história então? Era uma vez um menino branco. Branco como açúcar, que bem docinho. Branco também como leite, como a neve. Na cidade dele só existiam meninos brancos. Vocês sabiam disso? Mas um dia ele cansou de ficar lá e resolveu pegar o seu barco e velejar. Saiu por aí, conhecendo novos lugares. Ele queria fazer novos amigos, galerinha. E foi viajando por aí, até que ele chegou num lugar bem longínquo. E conheceu um menino amarelo. Olha só! Quando ele viu esse menino, ele pensou Nossa, esse menino é amarelo? E o menino disse Sim, eu sou o amarelo. Amarelo como a cor do sol, que brilha lá no céu. Amarelo como a cor do girassol, como a cor da areia. E eles brincaram, brincaram, depois se despediram. E o menino branquinho voltou a velejar por outros lugares. Pois ele queria continuar conhecendo outras pessoas. Foi velejando em seu barquinho, até que chegou em outra cidade. E conheceu outras pessoas. Sabe quem ele conheceu? Ele encontrou um menino todo pretinho. Pretinho com a cor da noite. Pretinho com a cor das azeitonas. Pretinho também com a cor do chocolate. Eles brincaram muito, se despediram. E o menino voltou a velejar. Foi para o seu barquinho. Andou, andou, velejou. E foi para uma cidade muito longínqua. Continuou velejando. Controu um menino laranja, galerinha. O menino era tão laranja quanto a cor da laranja. Tão laranja também quanto a cor da cenourinha. Eles brincaram tanto. Depois que eles brincaram muito, se despediram. Tchau, menino laranja. Tchau, menino branquinho. E ele continuou velejando para encontrar novos amigos e fazer novas amizades. Depois de velejar muito, sabem quem ele encontrou? Um menino azul. Um menino azul. Vocês não vão acreditar. Esse menino era tão azul quanto a cor do mar. Tão azul quanto a cor do céu que nos ilumina. Também era tão azul, tão azul quanto a cor da tinta têmpera. Que nós fizemos trabalhinho. Vocês sabiam disso? Ah, eles brincaram tanto, tanto. Mas o menino branco já estava cansado de viajar por aí. E resolveu voltar para sua casa. Pegou o barquinho e foi. Velejando, velejando para sua casa. Chegou em casa, descansou e ficou pensando em tudo o que conheceu. Sabe o que ele pensou também? Ah, como é bom ser branquinho como o açúcar, que é bem docinho. Mas também é bom ser do jeito que Deus nos criou. Porque ele nos fez um ser único e individual. A sua imagem e semelhança. Devemos nos amar do jeito que ele nos fez, galerinha. Olhem só. E ele aprendeu que nós devemos também brincar com todos os amigos. No outro dia, ele foi para a escola. Chegando lá na escola, os meninos brancos da escola dele desenhavam somente outros meninos brancos. Mas ele, sabe o que ele fazia? Como ele conheceu meninos de todas as cores? Ele desenhava meninos laranjas, meninos azuis, pretos, amarelos. De todas as cores. Porque ele conheceu um incrível mundo, meus amores. Que o mundo é feito de diferentes pessoas. Vocês viram que legal, galerinha? Então, essa foi a nossa história de hoje. Devemos respeitar as diferenças, amar o nosso próximo, assim como Jesus nos amou e continua nos amando sempre. Então, crianças, gostaram da nossa hora do conto de hoje? O menino de todas as cores. Mas, vocês sabiam que Deus nos fez um ser único e individual? Ninguém é igual a ninguém. Mas, nós temos que respeitar as diferenças e amar a todos, meus amores. Porque Deus ama cada um. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ai, que coisa boa, né, meus amores? Que história linda! Que mensagem linda essa história nos passou. Então, essa foi a nossa hora do conto de hoje. Quero deixar beijos para toda a galerinha da Escola Tom e Gerri. Desejar uma ótima semana. Repleta da bênção do Senhor. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus e até mais! Fiquem com Deus e até mais!